ou você vai chegar perto do senhor agora pra amá-lo, pra adorá-lo você vai cantar louvores ao rei da glória vamos adorar a Deus só ele, mais ninguém vamos adorar a Deus ou sempre vamos invocar seu nome aleluia vamos adorar a Deus ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dois séculos amém vamos adorar a Deus tem que ser junto você não pode chegar atrasado não você não pode chegar atrasado não ele veio em mim ele veio em minha vida num dia especial mudou meu coração mudou meu coração para um novo coração e esta é a razão porque eu canto assim vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus a igreja vamos adorar a Deus sempre, sempre, sempre vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus você já adorou a Deus hoje você já deu glória a Deus ele procura os adoradores aqueles que o adorem e espírito enverte ou eu quero você se aproximando dele agora eu quero você entrando no altar de Deus levante a sua voz abra a tua mão sai da mesmice não reze não adore não reze não louva chegue mais perto dele receba a força receba a vida de Deus a visitação é real tem algo bom acontecendo tem algo forte acontecendo ou algo celestial entrando na sua vida vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus vamos invocar seu nome aleluia vamos adorar a Deus você pode você é um adorador por excelência oh você é um adorador você é de Deus aleluia aleluia é a vida de Deus na sua vida é a preparação para a ceia você é a ceia da santidade é a ceia da santificação tira de nós o que não provendetiza tira de nós o que atrapalha a comunhão leva-nos Senhor a vida santa leva-nos a vida do altar uma vida Senhor agradável a ti faça de cada um aqui um adorador uma adoradora ele veio em minha vida no dia especial mudou meu coração para um novo coração e esta é a razão porque eu canto assim vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus agora todo mundo vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus aleluia vamos adorar vamos adorar ele veio em minha vida ele veio em minha vida no dia especial mudou meu coração para um novo coração e esta é a razão porque eu canto assim vamos adorar a Deus vamos adorar para terminar todo mundo assim vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus amém glória a Deus podem sentar por favor